Você está com frio? Um pouco Aqui em cima é frio mesmo Vem que que eu esquento Mas e aí, o que você achou da vista? Nossa, eu amei Aqui é maravilhoso Você tem um rosto maravilhoso Não teve nem como eu não chegar em você aquele dia Estou encantada Assim você me deixa envergonhada Envergonhada do que? De ser bonita ou de te falarem a verdade? Olha esse sorriso Seu olhar Vou te levar para um lugar muito melhor O lugar que você merece estar Parece que você está me zoando Não estou É de coração É de coração É de coração